Agora o que acontece, você já aprendeu, uma argola presa e a outra está solta. Muito comum você ficar com esse braço duro igual pedra, relaxa o braço, solta o braço, tranquilo e tal. Vai subir esse colar, subiu atrás das orelhas e aí você segura aqui, aqui você sabe que não está enforcando. Então esse é o limite que tem que ficar, que não enforca, mas que você tem mais controle dela. Se o colar ficar embaixo, ela tem mais força que você. O primeiro exercício é parar no portão sem ela passar de você. Então se ela ameaçar passar só a frente, você tem que corrigir. Vem saindo, vem saindo. Aí você tem que reclamar, porque você está puxando assim, não, é isso aqui, não. Para ela parar de fazer força. Use um pouco mais de intensidade para mostrar para ela que você não está gostando. Vem saindo agora devagar que eu vou fechar o portão. Você está começando a puxar ela. Se você ficar ansiosa com a moto, ela também fica. Se você ficar ansiosa com a moto, ela também fica. Você não precisa fazer nada, relaxa. Você não tem que fazer nada. O que acontece? Ela não pode passar do jeito. Essa ansiedade que você... Olha, vem a moto. Ela vai ficar assim. Você reage ao que o cachorro faz. Tem hora que eu me antecipo. Eu sei que a moto está lá, eu só arrumo o colar. Não está com fisioterapia não, vai. Isso, solta. Solta isso, solta isso. Toda vez que você vai virar, é por aqui. Vem virando, vem virando. A cachorra está do seu lado esquerdo. O que houve com esse braço? Está duro já de novo, gente. O mais importante, você não para por causa do cachorro. Quando ela cheira, eu que eu faço. É só você dar um toque para cima. Não. Agora foi até demais. Eu exagerei agora. Você está parando quando ela se movimenta. Eu não quero ver que você isso. Não. Olha. Não. Não. Isso aí, você tem que aprender. Você tem que treinar isso. Não tem jeito. Você está o tempo todo assim, puxando. Vai dando tensão nela. Não. Você só puxa quando ela faz coisa errada. Então, aí eu puxei porque ela cheirou. Então, aí o braço volta para o normal. Ah, volta. É porque a sua cabeça está assim. Ela vai puxar. Ela vai latir. Ela vai na moto. Ela vai no carro. Então, você está ansiosa. Agora não, porque eu não... Mas você, por exemplo, está dando tensão na guia. Todo negócio está tenso. Para que está tenso? Estica esse braço, meu Deus do céu. Não é da corda. É esticar o seu braço. É isso aí. Tu anda normal. Aí.